E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou mais um dia aqui no CSGO.net, estou com 300 dólares. Manos, hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês, saiu uma caixa aqui totalmente rosa no CSGO.net, uma caixa rosa, Eurovision. E eu vou fazer um vídeo para vocês, cara. A maior parte das skins da caixa ou é rosa ou é meio que azul claro, tá ligado? Então bora fazer um vídeo aí abrindo ela para vocês, ou roxa, né? Rosa com roxa e azul claro. É uma caixa meio... não sei a palavra exata, cara. O nosso objetivo é esse 300 dólares e eu não profite nela, claro. Ela é uma caixa que não é tão cara, mas também não é tão barata. R$3,50. É uma jetpack show da vida. Vamos ver. Tem muitos que encaram nela, velho. Tem muitos que encaram nela mesmo, cara. Ó, tá. Então a primeira deu bom, a segunda deu ruim. Vamos ver para a terceira abertura aqui. Pegar uma faquinha nela seria a God. Qualquer Neonork também seria muito God. Uma Neon Rider. E parece que deu ruim a terceira abertura. Nem tanto, nem tanto. Deu bom. Essa Mac 10 Feet é cara, mesmo sendo azul. Abri 4 dela aqui agora. E vamos abrir esses 300 dolinho dela. E o... Ó, acho que deu bom de novo. Essa decimilita é cara, velho. Ó, deu bom de novo. Mais 4. Meia Volver Fade. 10 26. Agora deu ruim. Meia Volverzinho pode vir 65 dólares, cara. É muito caro, velho. É muito caro. Ó, Desolate Space. Duas Profit. Não tem como não ter dado Profit. E veio o 9, 14, 24 dólares. Mais uma rápida. 11, 3, 2... Ó, toda vez que abre rápido, vem um Revolver Fade, hein? Peguei 1,60 dólares. Mano, mais essa Guts aqui seria top a gente tirar, hein, velho. Pegar essa Guts aqui, ó. Seria top, top, top. Vamos ver aqui. Sué... 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 Nossa Senhora. Não sei ler esses aqui. Tá, começou a mudar ruim agora. Bora lá. Bora lá que eu tô confiando que a gente vai tirar uma dessas três top aqui, hein, velho. Tô confiando que uma dessas três top sai. Opa, para, 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 para. Ia vim as duas separasse, hein. É... Tá, deu ruim. Uma rápida. Carinha essa daqui. 15. Deu Profit. Bora lá, mano. Mano, a caixa não tá ruim, não. Vou falar pra vocês. Pra quem gosta de item rosa, azul, claro aí, velho. Tá ruim essa caixa não, mano. Pode abrir que você pode sair... Desculpem pelo cachorro. O cachorro deu uma loucura aqui. Pode abrir que você pode sair num Profitão aqui, velho. Ó, Revolver Fade. 5 dólares. Deve ser um fio de teste. Vamos ver aqui. Ó. Mk10 também. Esse Mk10 é mais bonito que existe no CSGO. Não tem outra. A não ser aquela amarelinha agora, mas é muito linda. Profit. Ó, o prejuízo. Mas o prejuízo não é tão lá aquelas coisas. Eu quero ver quantos que eu vou ter no final. Comecei com 300. 317. 8. Ó. É, mano. Até agora a gente não pegou nenhuma das 3 top zonas aqui, hein, velho. Tô querendo uma delas, velho. Pegamos o Zolate já, mas... 3 não. Tem 4 top. Que essas 4 aqui são bem caras. Ah, pegamos 2 de uma vez. 70 dólares. Meu Deus do céu. 70 dólares, Leonor, cara. 70 dólares. Estouramos, estouramos. Mano, 70 dólares paga... Mano. Caraca, paga 20 caixas desse daqui praticamente, tá ligado? Não, 20 não, mas quase isso, tá ligado? Vamos aqui. Muito god, velho. Não paga mais do que 20, sepá, velho. Bora, 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 bora. Agora deu ruim. Deu ruim de novo. Devolver um fade aí de 5 do alinho. Isolate, decimator, quase veneno, o rider. 9, 4, 17. 3. Nossa senhora, agora deu ruim. Pegaram uma case rainer aqui na Xbox, ó. Sorte, velho. Faquinha, faquinha. É. Ó, finalizamos com uma Mac 10 fade. Não tá ruim não, cara. Tá ruim não. Vou vender essas daqui. Não, não vou vender nada não. Vai, última rápida. Mano, a caixa é boa. Eu tenho... Eu tinha no inventário aqui duas faquinhas. Então desconsidera aqui, ó. Vamos desconsiderar... 70, 90. Vamos tirar... Desconsidera aí 160 dólares. E eu tenho no total aqui 519. Ou seja, tô com 350 mais ou menos ali. Tô no Profit, cara. Tô no Profit. Tô no Profit. Profitei. Então a caixa é God. God é a caixa. Quem quiser abrir ela bem top aí, quem gosta de item rosa, mano. Essa é uma das novas caixinhas que chegou no CSGONET aí. E chegou pra ficar bastante tempo, eu logico. Ela tem um limite aqui de 200 mil caixas. 200 mil e 200. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui.